Dani, os corantes é o mesmo que usa pra tingir bolo? Corante, sempre os corantes em gel, tá bom? Sempre em gel. É esse corante aqui, ó. Que, inclusive, é da Grand Chef, ó. Esse aqui. E aí, corante sempre em gel, tá bom? Eu gosto mais em gel. Dani, eu posso usar algum outro corante? Pode usar o corante hidrossolúvel, tá? Que é esse daqui, ó. Que ele vem num potinho assim. Dani, qual que é o hidrossolúvel? É um corante, ele é da Grand Chef também. E ele é com base de água, tá? Então, ele não tem gordura. E aí, ele pode ir no seu merende, tá? Você não pode usar o lipossolúvel. O lipossolúvel é pra chocolate, tá bom? Então, pra chocolate, aí ele é pra coisas mais gordurosas. E aí, gordura com merende não funciona. Então, é ou hidrossolúvel ou em gel. Eu gosto mais do em gel, tá? Eu acho muito melhor. Tchau, tchau.